Atenção, torre de comando. Atenção, torre de comando. Estamos procedendo aos ajustes de controle. Estamos procedendo aos ajustes. Por Polícia 2. Atenção, aeronave na cabeceira da pista. Recolagem autorizada. Recolagem autorizada. Vento leste a 52 nós. Vento leste a 52 nós. Prestando serviços a 26 países em quatro continentes, nós colocamos o mundo ao seu alcance. Voe com a Transconair. Relaxe, recoste-se e aproveite. Relaxar, sair muito profundo, só pensar em coisas mais. 30% dos adultos americanos têm medo de voar. O Instituto Nacional de Saúde Mental classifica logo abaixo do medo de falar em público. Então, vocês estão aqui lidando com algo muito comum. E o mais importante, com algo que pode ser superado. Então, relaxem, recostem-se e aproveitem. Está tudo bem, é uma pequena turbulência. Vai dar tudo certo. É só respirar bem fundo. Eu acho que podia ser bem pior. Eu podia ser como aquele nerd ali. Primeiro opções. Selecionar modelo. Vou dar modelo para Delta II e aumentar. Se ele analisar mais algum mapa ou gráfico, a companhia aérea vai ter que dar a ele o título de mestrado em aeronáutica. Olha, na verdade, ele já tem um. Abrir especificações. É sério? Então, ele faz aviões, mas não consegue voar neles. Que isso? É uma pena. Ah, bom. A verdade é que o avião é um dos lugares mais seguros em que podem estar em todo lugar.